Eu quero que um advogado me represente, o mendigo. O mendigo é mais fodido que o mendigo. Ai, me ajuda, eu sou um mendigo. Não, se acha. Ai, eu sou um mendigo. O mendigo? O mendigo vem bêbado de fábrica, o mendigo. Entendeu? O cocrante. Olha a palavra cocrante. A palavra cocrante, ela é mais crocante do que a crocante. O cocrante, ele já vem quebrando na boca, o cocrante. O cocrante é... Nossa, o português é bom. Nosso português é maneiro. A gente consegue abrir pra caralho. A gente pegou as palavras, tá bom, a gente tem isso de palavra, vamos melhorar isso daqui, vamos dar uma desencaralhada. Você chega no português e fala obrigado. Ele vai falar de nada, dispõe. Chega no brasileiro e fala obrigado. Fala obrigado. Ele devolve o obrigadas. Dispõe, de nada, imagina, imagina. Não tem de que, não tem por onde. Obrigado eu. Foi nada, foi nada é muito difícil. Foi nada que é muito obrigado. Foi nada pô, qualquer retardado fazer isso aí. Eu é que agradeço, eu é que agradeço. Explode a cabeça do português, você fala eu é que agradeço. Chega em Portugal, o português fala obrigado. Você fala eu é que agradeço. Tu agradece. Ele já agradece. Ah, o círculo completo. Eu não tô roubando português de ninguém. É o mesmo português, mas é diferente. Tanto que eu falava, eles entendiam, eu queria entender. Daqui uns 4, 5 anos eu vou fazer um intensivão de português. Eu vou fazer um fisque. Fisque de português para morar lá. Porque eles falavam e eu não entendia nada. Começava a falar isso. Nas primeiras vezes eu até tentava entender. Apertava, talvez eu fechando um pouquinho o olho eu consigo. Abra aqui o ouvido. Gira tu conta a coisa para cima e fica. Aí passou o segundo dia, eu já só concordava. É, 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 é. Qualquer coisa que eles falavam. É, é verdade. Aham, aham. Eu não sei como eu não fui enrabado lá para falar a verdade. Eu concordava com tudo. Se eles quisessem, eles tinham me comido com consentimento. Porque eu concordava com tudo. Aham, vai, vai. Aliás, só um... Os gays deles são muito fortes, tá? Os gays... Eu vi os gays lá. Os gays são fortes. Os gays europeus. Não sei o que eles estão tomando lá. Não, porque os gays não sejam fortes. Vai na Smart Fit para você ver. Eles estão bem fortes. Os gays são fortes. Os gays deles são fortes. Se tiver uma guerra entre gays, os gays vão tomar um pau. E não é nem no sentido bom. Os gays deles são fortes, tá? Os gays deles são fortes. Não! 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 Acho que foi assim que os gays tomaram o Brasil dos índios. Porra! Os índios não entendiam. Os portugueses chegaram aqui e falaram Opa! O índio falou Tá bom! O Brasil é nosso! Nessa frase a gente ia falar Vamos pegar o Brasil! Os outros! Tá bom! Aliás, essa história de descobrimento Pra mim é muito mal contada! Tá muito mal contada isso daí! Como é que vocês descobrem um lugar que já tem gente? Como é que descobrem um lugar? Meteram louco! Meteram louco! Chegaram aqui e falaram Descobri! E os índios! Olha eu aqui, meu irmão! Não tô vendo ninguém! Isso aí chama invasão! Isso aí chama invasão! Eles descobriram um lugar que já tem gente e já... Como é que isso é invasão, caralho? Isso é o MST do mundo! Os portugueses são o MST do mundo! Pedro Alves e Cabral Boulos! Eles chegaram... Descobriram o Brasil que já tava descobrindo! Ela é boa! Ela é boa! Ela é muito boa! Nossa, que engraçado! Boa noite! Não, eu vou tomar contada dessa história, cara! Porra! E sabe que eu fico puto? Porque existem duas versões, né? Da história! Na verdade, eu tenho dois motivos por que eu fico puto! Primeiro, porque eles... Quando você vai passear lá, eles pedem a passageira passar de volta! Qual hotel que você vai ficar! Quanto dia você tá levando pra ver se você tem o suficiente só pra ficar um tempo ali e depois ir embora! Porque eles não querem muito tempo! Olha lá! Que engraçado! Começou agora esse negócio de não poder ficar muito tempo! Né? Porque vocês ficaram na nossa terra, cabrões! Ele falou assim... Ah, engraçado! Como é que agora... Querem controlar assim o tempo... Quando vocês foram lá, vocês ficaram e... Tomaram conta! É! Cuidado! Estas coisas... Estas que nem eu acho! Bora! Foi... Falei risco, senão eles iam deixar entrar! Meu irmão... Meu irmão mais novo tá morando lá há dois anos! Meu irmão mais novo tá morando lá há dois anos! Porque ele tá com vídeo de turista ainda! Pensa num turista que demora pra conhecer as coisas! Vídeo de turista ainda! Para no museu! Cada dia ele conhece um quadro do museu! É! Brincada com o agosto do governo, né? A dois... Não sei se vocês sabem... Existe uma história que o Brasil... Ele foi colonizado pelos piores portugueses! Os mais malandros que tinham! Por isso que o brasileiro tem esse jeitinho! E agora meu irmão tá morando lá faz dois anos! Nós só tamo devolvendo! Se eles virem reclamar... No final do ano eu vou mandar meu irmão mais velho! Devagarzinho nós tamo recolonizando! É! E aí... É... Eu fico dos putos por duas coisas! Primeiro isso! E segundo que eles não conhecem a história! Eles descobriram o Brasil! Nós somos maiores! E eles não conhecem! Não cai nem na palma de história! Eu juro mano! Vai vir! Mano! Eu vou falar uma cena! Eu faço... Mano! Agora faz sério! Eu não tenho a noção! Mano! Brasil é gigante! Sim! Mas eu sabia que era tipo grande! Mas mano! Quando eu fui reagir as cidades! Aí é que eu vi... Eu tive uma noção do cara! Aças mano! Portugal acho que não chega a ser... Não chega a ser o estado do Rio de Janeiro! Nem achas mano! Portugal é muito pequeno! Então só para tu vejo mano! É a mesma coisa que Angola! Portugal é do tamanho... Nem de Luanda chegam! É! E nos colonizaram! Nos colonizaram! Já viste isso? F***! Existem duas versões! Existe a versão de que Pedro Alves Cabral... Ele estava em casa e saiu para... Para descobrir o Brasil! Já sabendo que ia para o Brasil! Estava em casa e... Opa! Estão fazendo nada! Maria não quer nada comigo! Maria não quer me dar cona! Que ele tinha de cona! Acho engraçado! É! 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 Não sabia dessa! Não mano! O que? É! 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 O briguilhão! É! O briguilhão! É! Eu queria muito vergonha! Não! Vergalhão! Eu estava conversando com a portuguesa e ela falou... Manda uma foto do teu vergalhão! Não vai por esse caminho! Não vai por esse caminho! Vergalhão! Manda o da Rippa! Serve a Rippa! Pô! Eles mandam um nome estranho! É verdade! Eles chamam de cona! Sabe como que eles falam nos lábios da buceta? Nas bordas da cona Nas bordas da cona Deitei minha cabeça Esse aqui é muito bom Eu tô fazendo nada Maria não quer me dar cona Eu sabendo que tem um lugar Que tem uns terreninho bom pra construir Ok Google Brasil E aí de vez Não gosta dessa versão E aí tem a segunda versão Que o Pedro Alves Cabral estava indo Resolver uma treta na Índia E acabou se perdendo Eles mandaram uns portugueses pra tretar lá com os indianos Aí tomaram um pau Falaram, é, nós vamos chamar a galera que tá fodido Eles voltaram pra Portugal Falou, vamos mais uma galera lá pra resolver esse problema O Pedro Alves Cabral montou o navio dele lá O cruzeiro, altas emoções Em mar com o Pedro Alves Cabral E o Roberto Carlos já tocava Na época mas não tava estourado E aí eles pegaram pra ir Pra ir pra Índia Só que aí eles foram por outro caminho Eles, o Pedro Alves Cabral Vamos por aqui que não paga pedágio Ele meteu o dom Vamos por aqui que não paga pedágio Só que eu não sei se já viram o mapa Tipo, Portugal e Índia E Portugal e Brasil É muito diferente Esse maluco se perdeu muito 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 Ele tava perdido Todo mundo falando Pedro, você tá perdido Eu tô perdido Opa, conheço tudo aqui E a tripulação falou Coloca na bússola Eu conheço tudo O primeiro taxista da história Perdido e não queria colocar Na porra do GPS da época E aí eles se perderam Só que eles não pararam no Brasil Pra descobrir o Brasil Eles pararam no Brasil Pra dar uma esticada Porque eles Tavam perdidos há muito tempo Falou, ó Terra vista Vamos parar Tô vendo um grau Toma uma coquinha Toma uma coxinha Dá uma esticada E dá ali pra Essa é a minha versão Então não vai cair no Enem Essa é a minha versão Mas é Versão do diretor E aí eles pararam E descobriram o Brasil Assim, só que Como que eles descobriram Um lugar que já tinha gente Isso que eu fico devolvado É verdade Já tinha, já tinha habitado Eu acho que No momento que eles desembarcaram Aqui não tinha ninguém Pra receber eles Então ali não tinha ninguém E eles falaram Não tem ninguém Um lugar nenhum daqui Tá entendendo? Eles pisaram na praia E falaram Opa, tem alguém aqui Gajos Rapariga, tem alguém Alguém aqui Tem alguém aqui Ok, é meu E aí eles Porque eles não viram Ninguém ali Pegaram, por exemplo Tipo, você chegar numa casa Entrar no terreno Não tem ninguém no quintal Falaram É minha agora E a pessoa lá dentro da janela Não é? Mas é não é? Não é? Caraca Aí tem a versão Que fala que eles Deram os espelhos Pro índio Porra, deram os espelhos Esse maluco Que fez o rolo No Brasil Por uns espelhos É muito ruim De rolo Esse daí É muito ruim De jogar O maluco Trocou o Brasil Por espelhos Nesse vídeo Olha Vou abrir uma paleteria É o tipo de pessoa Que abrir uma paleteria Em 2022 O maluco trocou Olha as notícias Que você trocou O Brasil todo Por espelhos Imagina ele chegando Dando uma notícia Fui contar pros caras Com os espelhos Rapaziada Olha o que eu tenho aqui Mostrando os espelhos Assim Oh Nunca vi o espelho Imagina você ver o espelho Pra primeira vez Caralho Que que é isso Olha aqui Olha aqui Ô Robson Para Tá doido Vai ver Magia É o Robson Caralho É o Robson Que porra de magia é essa Não é magia não É você Para Filha da puta Isso é magia Não é não Pode olhar Não vai acontecer nada O maluco Olhou e fez Caralho Olha ali Mentira que eu tenho essa franja E ninguém falou nada Na moral mesmo Que eu tô andando com essa franja Aqui há 15 anos E ninguém falou nada Legal Legal hein Eu achei que vocês eram meus amigos E todos os índios Vendo o espelho Dando com a casa Meu Deus É eu Não vou entrar Tipo cachorro e gato Batendo no espelho Assim Porque eles nunca viram o espelho Então eles ficam Caralho Da hora isso aqui Da hora Porra Dá hora Trocou no que? Trocou no que? O que você trocou no espelho Espelho Trocou no que? Ah Acho que é feito O que você trocou Ah Um terreninho aí Porra O Brasil Não 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 Muito ruim Caralho Caralho Eu falei, juro que ele fala, juro, juro. E eu tenho que comprovar. Ele vai ter um áudio. E o nosso, Hugo Souza. E o Tiago, durante os primeiros shows da turnê. Porque o Tiago pegou o Covid. Dois dias antes de começar a turnê. Ele foi para a Europa antes. E aí pegou o coronavírus. Ia ganhar em euro, perdeu quatro, se fudendo. Aí ele... Não, ele pegou, mandou mensagem no grupo dos quatro amigos. Rapaziada, tem uma notícia boa e uma ruim. A gente falou, qual que é ruim? Já preocupado. Ele falou, testei positivo para Covid. Pô, puta que me pariu. E a boa? Ele falou, a boa é que foi em Amsterdã. Aí ele ficou... Ficou preso em Amsterdã. Imagina. Nossa preocupação não era quando ele ia sair. Era se ele ia querer sair. Essa era a nossa preocupação. Não, ele mandando mensagem. Nossa, rapaziada, estou muito triste. Queria estar com vocês. A gente falou, não, deve estar sofrendo. O menininho deve estar... O leãozinho do Proérdio deve estar tão triste de estar preso em Amsterdã. Fazendo anjinho nas maconhas. E aí o Hugo Souza, ele substituiu o Thiago durante os quatro primeiros shows. O Thiago chegou depois... Ele vai meter o áudio. Ele vai meter o áudio. Uma grande amizade que a gente fez. Ele fez todos os shows, recebeu direitinho. A gente não quer ficar mal falado lá em Portugal, né? Então pagamos direitinho. Se não me engano, foi sete ou oito espelhos. E aí o Hugo falou... Ele, esse cara... Mano, ele é muito bom. Aí eu mandei um áudio agradecendo o Hugo, que eu peguei uma amizade. Eu conheci ele pela internet, mas peguei uma amizade muito legal. Ele é muito gente boa. Aí eu mandei uma mensagem agradecendo o Hugo. Ele é muito bom, mano. Obrigado, Hugo, por ter feito a turnê com a gente. Muito obrigado mesmo e tal. Aí ele mandou uma mensagem respondendo. Só para vocês verem que eu não estou exagerando. Olha a resposta dele. Mano... Mano, tu não entende não, é verdade? Não, não. Não, foi o brasileiro. Não, foi o brasileiro. Vou colocar numa vez e meio mais rápido. Você vê. Não, foi o brasileiro. Nós crescemos lá uma cena, mas para o brasileiro mesmo... Sim, para quem cresce lá é muito mais fácil. Mentira, mesmo quando eu voltei assim da banda. Não, é quando voltamos. Esquece, achas? Foi rígido. Eu quando fui lá, eu também fiquei assim a lutar. Eu fico-me se afinado, pois. Muito bom, você sabe? Vá, fiquem com aí. Oh, Rita, foi uma coisa. Quem me deu essa sugestão não falhou. Ah, sim, senhora. Teve muito bom, teve todo o povo. Afonso Padira, quatro amigos, tem a aventura aí.